Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês um vídeo, né, de faça você mesmo, tá? E eu vou estar ensinando, como algumas pessoas me pediram, esse porta guardanapo, gente, porta guardanapo, ouriço em pérolas, ó, que lindo que ficou, para decorar aí sua mesa posta, né, tá chegando a Páscoa, quem sabe coloca aí na mesa posta de Páscoa, né, e também vou estar ensinando esse outro modelo, simplesinho, mas com alguns detalhes, ó, que lindo, gente, tá bom? Então, eu quero que vocês me desculpem pelo barulho, gente, que é o ventilador que tá ligado, mas tá quente aqui, né, e eu vou estar deixando assim mesmo, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo, os materiais que a gente vai usar para fazer esses lindos porta guardanapos. Nós vamos precisar de pérolas, né, aqui eu tô usando, gente, as pérolas marfim, né, número 8, tá? Que eu acho melhor para fazer o porta guardanapo do ouriço. O tamanho de pérola é melhor. E para fazer esse outro aqui, e para fazer esse outro aqui, eu estou usando a pérola número 10, nessa tonalidade aqui, gente, parece um bronze, ó, muito lindo. E vou precisar também de fio, eu vou estar usando, gente, aqui o fio de silicone, tá? Porque eu acho ele mais resistente que o de nylon. Então, eu vou estar utilizando esse fio de silicone, mas você pode estar utilizando também nylon, tá? E também essas pérolazinhas aqui, né, e essas tulipinhas aqui, nessa cor envelhecida, que é para combinar bem com essa pérola aqui, com esse tom de pérola, tá bom? Então, vamos lá, gente. Ah, e tesoura para cortar, né? Então, vamos lá. Eu vou estar pegando, deixa eu só separar aqui. Vamos fazer primeiramente este aqui, o ouriço, tá? Eu vou estar pegando um pedaço do fio de silicone, gente, para mais ou menos uns 70 centímetros, 75 centímetros, tá? Então, aqui, gente, eu já peguei esse 75 centímetros de nylon, né? Vou estar pegando as pérolas e estar colocando três pérolas, vou pegar três pérolazinhas e vou estar colocando em uma das pontas desse nylon. Estou fazendo aqui nesse fundo vermelho, que é justamente para dar esse contraste, porque o silicone, ele é transparente, a pérola branca, né? Então, você coloca em qualquer ponta as três bolinhas ou pérolazinhas, né? No silicone ou nylon. Aqui, ó, gente, vai ficar assim. Vou pegar uma quarta pérola e entrelaçar, gente, fazer uma laçada aqui, ó. Eu vou pegar. Então, vou pegar a quarta pérola, introduzir uma ponta aqui, ó. Para cá, da direita para a esquerda. Aí, eu abaixo aqui, gente, o fio, ó. E coloco a da esquerda. Aqui, ó. Para a direita. E assim ficou, ó. Olha aqui a laçada. Vai ficar tipo uma laçada aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Aí, você puxa. Coloca ela aí lá para baixo, né? Vai ficar nesse desenho aqui, ó. Aí, você vai puxar e vai ficar aqui, ó. Nesse desenho aqui, ó. Como se fosse esse losangozinho, né? Ou um quadradinho assim, ó. Virado. Aí, a partir daqui dessas quatro pérolazinhas, eu vou pegar uma pérola e colocar uma em cada lado. Uma em cada ponta da linha. Um de lado e a outra do outro lado. Aí, eu vou pegar a terceira pérola e vou estar entrelaçando novamente aqui, ó, gente. Passei uma perninha para o lado de cá e a outra para o lado de lá. e puxa novamente. Aí, já formou um segundo losango, ó. Primeiro e o segundo. E assim por diante. A gente vai estar fazendo 12 pérolas aqui no meio, gente. Então, eu vou continuar aqui, acelerar o passo. Olha, uma, duas, três. Aí, eu vou colocar uma de um lado, uma de outro e uma na interseção, né? Para fazer o ligamento. Então, vamos lá. Acelerar aqui um pouquinho. Acelerar aqui um pouquinho. Acelerar aqui um pouquinho. Então, gente. Aqui, ó. Chegou na 12 pérola no meio. Olha aqui. A do meio. Aqui, conferindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, chegou em 12, a gente vai colocar ainda uma em cada lado. Assim, ó. E a outra aqui. E a outra aqui. Do outro lado. Aí, agora, a gente vai fechar, tá, gente? A gente vai fechar, olha aqui. Tá vendo essa pontinha aqui? Essa pérolazinha na pontinha? É ela que vai servir de interseção para encaixar aqui, ó. Tá bom? Aí, a gente vai pegar uma das pontas. Nesse caso aqui, é uma das pontas só. E a gente vai passar nela aqui no meio. Passou. Pegou a outra ponta, ó. Só uma ponta. Aí, a gente vai fazer a amarração. Vamos dar três nós. Né? Aqui, ó. Um. Você aperta um pouquinho, tá, gente? Dois. E três. Aí, agora, eu vou cortar esse excesso. E assim ficou, já, um porta-guaraná por simples, ó, gente. E é a partir desse porta-guaraná por simples que a gente vai fazer esse aqui de ouriça, tá? Porque a gente precisa dessa base aqui. Aí, gente, essas pontinhas, você pode estar encaixando para dentro da pérola. Aqui, ó. Você puxa ela e encaixa para dentro da pérola para dar melhor acabamento. ou você queima a pontinha, mas cuidado para não queimar aqui, ó. Você só encaixar para dentro dessa pérola, a outra para dentro dessa aqui. Aí, esconde essa pontinha. Ou queimar, gente, com muita delicadeza, com fogo aqui, mas de modo que não queime a pérola e nem desmanche o nó, tá bom? Então, para maior segurança, é bom encaixar ela para dentro dessas pérolas aqui que estiverem mais próximas da pontinha, tá certo? Agora, vamos dar, vamos continuar. Eu vou estar pegando, gente, um pedaço de, um cone aqui, isso aqui é de papel alumínio, né? Aí, eu vou estar colocando aqui para vocês visualizarem melhor. Gente, desculpe o barulho lá atrás, lá fora, na rua, porque as crianças estão gritando, né? Estão brincando, estão gritando, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um outro pedaço do fio de silicone, na mesma medida, gente, 75 a 80, né? E vamos cortar. Cortei aqui, uns 75 centímetros e voltar. Agora, eu vou estar colocando duas pérolas, não são mais três, são duas, né? Lembra que eu iniciei essa aqui com três? Agora, essa aqui, eu vou iniciar com duas. Neste, qualquer lado do fio, tá, gente? Tem umas pérolazinhas, gente, que é muito difícil de trabalhar. As estão bem, muito furadas. Dois, tá vendo aqui? Deixa eu ajeitar aqui. Aqui, ó, dois. E, eu vou pegar agora, em um dos lados aqui, ó, vou pegar esse lado esquerdo aqui, vou estar pegando, ó, terceira pérola, é, emprestada desse aqui, ó, vou pegar essa última fileira, gente, olha, essa, 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 e passar em todas essas da última fileira, tá bom? Então, vou começar aqui. Como é que eu faço? Ó, eu estico um pouquinho aqui o fio e introduzo. Ó, aqui, saiu aqui. Peguei, aí, vou juntar com essas daqui, aí, olha aqui, as trezinhas, né? Igual daquele outro, só que agora, eu vou pegar a quarta, né? Pra fazer a interseção. Aí, a gente vai colocar essa, aqui de um lado, e a outra ponta, virando pro outro lado. Aí, virando aqui, aí, olha aqui, gente, vou puxar, deixa eu segurar aqui pra vocês, e olha aqui, formou de novo, aqui, ó, o, aquele losango, tá vendo? Com a pedra emprestada daqui, aí, aqui, ó, formou um outro losango. Aqui, ó, tá vendo? E assim a gente vai, tá, gente? Pega a próxima emprestada, olha aqui, ó, pra você não se confundir, olha aqui, você puxa aqui, já passou por essa, vou passar por essa, sempre a gente da ponta, tá, gente? Passar novamente aqui. É bom você colocar nesse, nesse rolo, pra você não se perder, que aí você vai visualizando melhor. Ó, passou aqui emprestada, aí, aqui, eu vou, aqui eu iniciei com duas, né, mas aqui agora vai ser só uma. Aí, aqui eu coloco mais uma. e aqui, a da interseção. É só, se vocês não conseguirem entender, volta o vídeo, vão vendo, eu fazendo aqui, é só ir pausando, tá? Que é facinho, gente, pra vocês, se acham que é complicado. ó, puxou, já tá ficando larguinho, tá vendo? E agora, eu vou tá adiantando. Vamos pegar mais uma emprestada, ó, a terceira bolinha, vai passar em todas, tá, gente? a terceira bolinha aqui, ó, pegou, e, mais uma agora do outro lado, e a interseção. Tem que ter um pouco de paciência, gente, mas, é, sair direitinho, tá? Fazer com carinho, com calma, e assim por diante, tá, gente? Então, eu vou pegando aqui na lateral, colocando uma na outra, e a de interseção. Então, eu vou adiantar aqui um pouco, pra gente, o vídeo tão grande, tá? Então, eu vou correr aqui, gente, pra gente não ficar com o vídeo muito grande, tá bom? e aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora, pra fechar, a gente vai pegar essa pontinha aqui, ó. Tá vendo aqui? A do losango de baixo. Igual da primeira vez que a gente fechou. Pra poder fazer esse fechamento. Aí, a gente vai pegar um dos fios, tá? E passar nela aqui. Vou pegar dessa ponta aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Aqui. Puxou. Opa. Aqui, ó. Vou puxar os dois. E aqui, gente, a gente vai dar três nozinhos. Ó. Um. Coisa um pouquinho, né? Aperta um pouquinho. Dois. Aperta um pouquinho mais. E o... Três. E vamos cortar o excesso. E a mesma coisa para o acabamento. Ou você queima, ou você introduz pra bolinha de dentro. Tá bom? Agora, gente, o nosso... Nosso ouriço está quase finalizado. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedaço de nylon. Um pedaço de silicone. Menor. Tá? Um pedaço de uns... De um pau, mais ou menos. Uns 20 centímetros. Uns 30 centímetros. Deixa eu ver aqui, gente. É, uns 30 centímetros. E eu vou estar passando esse nylon em toda... Nessas últimas pérolas dessas bordas aqui, ó. Todinhas. Né? Aí vai ser assim, ó. Você estica a pérolazinha pra facilitar. Gente, a facilidade... O silicone, ele é mais difícil de trabalhar. Porque ele é mais grossinho que o nylon. Mas, ao mesmo tempo, ele não escorrega tão fácil como o nylon. Que, às vezes, quando acontece de a gente deixar soltar a ponta. E as pérolas caírem em tudo. E o silicone, não. Ó, tá vendo? Ele até agarra um pouquinho. Então, essa, além de ser mais resistente, né? Aí a gente vai introduzindo, gente. Ó, passando em todas as pérolas dessa borda. Até encontrar a outra ponta lá do fio de silicone. Vamos lá. Aqui, pessoal. Passei já no último. Olha aqui, ó. Aqui se encontra as duas pontas, ó. E aqui é que vai dar o formato do oriço. O que você vai fazer? Você vai puxar e recolher um pouco. Essa, dá um apertãozinho, gente. Assim, ó. Você vai puxando pra dar uma fechadinha nessa lateral. Aqui, tá vendo como fechou? Aí você vai dar um nó e no nó você torna a puxar, ó. Aí ele fica mais fechadinho, ó. Já dá o... Fica abauladinho assim, tá vendo? Dá três nozinhos. Dois e três. Corta. E vamos repetir esse processo nesse outro lado aqui, ó. Passar nessa borda todinha aqui, tá? De pérola em pérola. Então, pessoal. Aqui, ó. Já passei em todos, né? Vou fazer aquele mesmo processo. Vou dar um nó primeiro, né? Você pode puxar um pouquinho antes ou dar um nó já. No nó, no primeiro que você aperta, ó. Não puxa tanto pra não quebrar, mas já apertou, tá vendo? Qualquer coisa você levanta aqui de novo, dá um puxãozinho, levanta um nó. Aí aqui, ó. Aí vamos dar três. Já deu um, né? Dois. Três nó. E aparar o excesso. E tá encaixando. Você pode tá encaixando aqui, gente, com a ajuda de uma agulha, tá bom? E aqui ficou o nosso porta guardanapo ouriço, ó. Entendeu? Esses acabamentos aqui, você faz bonitinho, gente. Coloca na... No... No... Por dentro da pérola que fica super bonitinho, tá? Não fica... Fechar... É... Aparecendo não, tá bom? E aí, gente? Olha aqui, que lindo que ficou o primeiro porta guardanapo. Agora vamos partir pra esse segundo aqui. Esse segundo aqui é super fácil de fazer, gente. Super fácil mesmo, tá? Então... Mas ele dá um charme só aqui na sua mesa. Pra sua... Vai dar um charme só na sua mesa. Então vamos colocar as pérolas aqui. Essas outras aqui. Pra isso a gente vai pegar um pedaço do fio de silicone. Mais ou menos uns 30 centímetros, gente. Vamos pegar cinco pérolas dessa. Essa aqui é a tamanho 10. Você pode estar usando a 10 ou a 12, tá? Cinco pérolas, gente. Encaixar aqui, ó. Esse aqui não tem desculpa. E você pode diversificar, tá, gente? Usar sua criatividade. Que você vai montando, né? De acordo com o seu... Com o seu... Gosto, né? Vou dar uma furadinha aqui. Que essa aqui tá tampadinha. Aqui, ó, gente. Cinco pérolas, tá? Aí eu vou pegar... Uma... Tulipa dessa. Vocês estão vendo que ela é arqueadinha, gente? Essa arqueada é porque ela tem que... Ela tem que se encaixar na pérola, entendeu? Ó, pra ele ficar bem justinho, assim, bonitinho. Aí você tem que comprar a numeração dela de acordo com a pérola também, tá, gente? Pra ela poder ficar encaixada. Se colocar uma pérola menor, essa aqui é pra essa pérola. Se você colocar uma branquinha, ela fica desproporcional, ó. Tá vendo? Aí tem que ser cada uma de acordo, né? Com o número mesmo, tá bom? Aqui, ó. Aí você vai pegar... Uma tulipa dessa. Cinco pérolas, uma tulipa ao contrário. Aqui, ó. Você vai colocar ela de costa. Pra essa pérola. Aqui, ó. Tá vendo? De costa. Aí vai vir com uma pérola. E a outra tulipa já de frente pra essa pérola, pra poder se encaixar. Vai ficar assim, ó. Agora eu coloquei só pra separar um pouquinho, pra diferenciar uma da outra, né? Pra não ficar muito junto. Essa pérola aqui, gente. Porque ela é cromada. E ela é menor um pouquinho. E ela é menor um pouquinho. Nesse momento aqui, você pode tá colocando um pingentezinho. Com alguma florzinha pendurada, tá, gente? Alguma cruz pra casamento, pra batizado. Pode ser uma cruz, né? Que tenha aquela argolinha de pendurar. Nesse outro passo, eu vou colocar novamente a tulipinha. De costa, essa pérola pequena cromada. A pérola daqui e a outra tulipa, fechando essa pérola, né? E aqui, gente, vou colocar mais cinco pérolas, tá? Mais cinco pérolas depois desse... Dessa tulipa. Uma, duas... Três... Quatro... E cinco. Olha que simples. Cinco. Olha que simples aqui. Aí, aqui, você vai dar o nó, tá, gente? Pra fechar, olha. Um... Dois... Dá uma puxadinha. E três. Corta o excesso. Queima ou introduz pra... Por buraquinhos da pérola, tá? E está pronto o segundo porta-guardanapo. Super fácil, tá, gente? De fazer e super delicado pra você tá usando aí na sua mesa posta. Então, meus amores, e assim ficou esses portas-guardanapos. Olha que lindo, que delicadeza aí pra tá enfeitando, dando aquele toque na sua mesa posta. Que lindo, tá? O ouriço, né? E o outro, simples, porém, com esses detalhes aqui, ó. Nesses metal enfelecido, ficou uma graça. Me diz aí, o que vocês acharam do vídeo? Coloquem nos comentários. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar aquele like, tá? E se inscrever no canal, tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima. Bye!